Isso que o pessoal falou, Leblon não gosta de pobre, uma parte da esquerda não gosta do PCO porque é pobre, não é só isso. O tratamento que o PCO recebe é o tratamento que o pobre recebe do cidadão rico de classe média. Por exemplo, um jornalista de meia tigela, que nem esse Renato Rovai, atacar o PCO desse jeito, de maneira, sem nenhum pudor, sem nenhuma observação pelas formalidades, é porque ele acredita que nós não estamos à altura das grandes personalidades que eles se consideram. É o tratamento que uma pessoa de classe média daria para um pobre coitado que estaria pintando uma cerca na rua, trataria ele com desprezo e tudo mais. Bom, é um erro dele porque o PCO, embora seja um partido operário, ele não é um operário indefeso, que vai ser humilhado pelo almofadinha de classe média. Não, o PCO é um partido e vai lutar e vai se defender. Mas o tratamento indica que tem muita gente que acha que nós não temos o direito, nós não fazemos parte da alta roda da política pequeno-burguesa. De fato, nós não fazemos nem parte da alta roda nem da baixa roda da política pequeno-burguesa. Nós somos um partido operário. Todos os partidos operários que já existiram sempre foram tratados assim pela classe média e pela burguesia. E a classe média tem o narizinho empinado, ela é ignorante, ela não vale nada, nem dinheiro em geral eles têm muito, vivem puxando o saco da burguesia e se acham grande coisa. Bom, eu como dirigente de um partido operário, eu acho que eles não valem o feijão que comem. Nunca fizeram nada pelo povo, eles só têm esse arzinho de superioridade deles. que escondem aí uma nulidade absoluta por detrás. E terminaria, se nós vamos terminar agora, repetindo a minha própria frase que o companheiro citou aí. Como tratar os caluniadores? Aos caluniadores, o pelourinho do escárnio público. Uma frase que as pessoas que estão fazendo campanha de calúnia tem que ter em mente. O que é isso? O que é isso?